Deus está cuidando de ti. Tem dia que a gente sente o coração desprotegido. Acha que vai ter um colapso nervoso pelo simples fato de temermos não suportar a carga de sofrimentos que de repente apareceu sob nossos ombros em forma de um pesado fardo contendo uma variada gama de problemas. Mas hoje, me sentindo mais uma vez um vaso usado por Deus, quero pedir-te que não desistas, que não te encolhas e nem te encurves diante de tudo aquilo que enfrentas. Teu coração está murado pela palavra de Deus e cada tijolinho nele colocado é uma obra que Deus já fez em tua vida e que isso jamais seja apagado de tua memória. Contudo, que não te seja apenas uma lembrança, mas um renovo de fé e um alicerce para a tua alma a fim de que obtenhas, durante teu longo trajeto aqui na terra, inúmeras outras conquistas. Deus está cuidando de ti de uma forma carinhosa e especial e te preparará com certeza algo muito acima do que aquilo que pedes e esperas de tuas orações. Visitado pelo Espírito Santo, ao compor esta mensagem, te digo, sem medo de errar, que te será concedido por Deus um grande favor. E o que os teus olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não alcançou o teu coração, será colocado em tua mesa. Porém, não sem antes de o Senhor nela estender a branca toalha do seu amor, graça, compaixão e misericórdia. Portanto, não temas os espantos noturnos, nem as setas que voam de dia lançadas contra ti pelos adversários de tua alma. Ora, fica na comunhão e espera com paciência, porque os anjos de Deus receberam ordens para virem ao teu encontro e já estão a caminho. Logo, logo, mais um tijolinho será colocado em teu muro, que aos poucos vai ficando mais alto, forte e intransponível, resistente a todos os tipos de ataques malignos, porque Deus, o exímio construtor, nunca deixará de operar em ti as suas grandes e magníficas obras. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.